Qual é a diferença entre ângulos complementares, suplementares e replementares? Ó, como aqui está dizendo, o ângulo complementar, a soma tem que dar 90 graus. Suplementar, a soma tem que dar 180 graus. E replementar, a soma tem que dar 360 graus. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Vamos para o exemplo aqui que você vai entender. Qual é o ângulo, olha o nome, complementar? Qual é o ângulo complementar de 85 graus? Espera aí. A soma dos dois ângulos tem que dar quanto? 90. Se um deles é 85, o outro tem que ser quanto? 5. Você pode fazer assim, complementar, você pode fazer assim, 90 menos 85. 5. Então diga para mim, qual é o ângulo complementar de 85 graus? Qual? 5 graus. Isso é difícil? Agora, o suplementar, a soma tem que dar quanto? 180. Então qual é o ângulo suplementar de 110? Então você tem dois ângulos, um é 110, o outro tem que ser quanto? Para os dois somarem 180? 70. Se tu sabe de cabeça, pega 180 menos 110, que aí você vai achar 70. 70 graus. E o complementar, a soma tem que dar 360. Então qual é o ângulo complementar de 300? Tenho dois ângulos. Um é 300, o outro é quanto para dar 360? 60. Ou seja, pega 360 menos 300. Então o complementar de 300 é 60. Então olha só, o que você precisa aqui saber? Calcular é fácil, o negócio é lembrar e não confundir. O que você precisa saber aqui? Que o complementar a soma da 90, que o suplementar a soma da 180 e que o reprementar a soma da 360. Isso é fácil, não é? Vamos para a próxima. O que você precisa saber?